Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Irmão, eu te vou falar uma coisa para você. Eu trouxe uma mensagem hoje de manhã, que não é essa mesma que eu vou pregar. Eu fiz várias alterações. Aleluia nada. Eu vou te dizer por que eu mudei. Porque quando terminou, eu falei, foi muito ruim. Eu vi uma risada lá no fundo. É verdade, irmão. Falei, poxa, foi ruim. Não consegui comunicar o que eu queria. Então, você sabe que uma vez eu desci, isso faz muitos anos. E eu preguei, eu sei que a graça que Deus tem sobre a minha vida é ensinar, é pregar. Mas eu desci mal, envergonhado. Eu já sou autocrítico mesmo. Mas eu falei, foi ruim. Você sai quase querendo se esconder. E eu ouvi de Deus assim, você está mais preocupado com você do que comigo. Você está mais preocupado com a sua imagem como pregador do que se você tocou a vida das pessoas ou não. Então, eu queria só me expor aqui, dizer que eu estou mudando. Então, a gente, a palavra da Livestor vai ser essa aqui da noite. Porque, irmão, foi ruim para Cacildo. Talvez alguém diga, pastor, mas eu fui tão abençoado. Eu vou falar, foi Deus mesmo. Porque eu fui ruim. Como diz o Haroldo, muito bom, mas muito ruim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E, gente, está tudo bem ser ruim. Eu estou resolvido com isso. Eu sei que eu não preciso acertar sempre. Amém? Acertando de vez em quando já está bem bom, não é? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Meus irmãos, Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto. E a gente descobre, nessa carta que ele fala em algum momento. Eu já vos escrevi em carta. Então, a primeira carta de Paulo aos Corintos é, pelo menos, a segunda. Agora, essa outra carta, ninguém sabe onde está. Mas ele está falando aqui sobre como ele se portou no meio deles quando ele chegou para pregar, quando ele começou a pregar. Então, a palavra do Senhor diz assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Cris, eu gostaria de trazer para você todo o pano de fundo que envolve essas palavras de Paulo. O mundo que o Paulo cresceu era um mundo fascinado pela oratória e a retórica. Os gregos trouxeram isso, os romanos foram muito influenciados. Então, o mundo que Paulo cresceu é a habilidade de falar em público, os filósofos, os pensadores. E Paulo nasce numa cidade chamada Tarso, que era a principal cidade da Sicília, na Itália. E era uma cidade também conhecida pela retórica e a filosofia. Era uma cidade conhecida por ser um polo de filósofos e pensadores. E quando a gente olha a vida de Paulo, a gente vai perceber muito fácil que, sem dúvida nenhuma, Paulo era um cara que tinha uma habilidade muito grande, não só para escrever, mas para falar, para ensinar, para discursar. Paulo tinha uma habilidade de convencimento muito grande. O ensino que era dado para os judeus era muito intenso. As crianças, normalmente, quando chegavam com seis anos, elas iam para a sinagoga local estudar. E esse treinamento era tão intenso que, dos seis aos dez, a maioria das crianças decorava o Pentateuco. Então, eles aprendiam não só a ler, a escrever, mas eles memorizavam o Pentateuco. Dos dez aos quatorze, eles estudavam todo o resto das Escrituras, eles aprendiam a fazer perguntas, eram desenvolvidos, só que cada fase que passava, menos alunos permaneciam. E Paulo não só foi educado nesse contexto, mas Paulo vai dizer que ele foi educado aos pés de um cara chamado Gamaliel. Se você falar com qualquer judeu hoje, que seja um judeu ortodoxo, ele vai dizer que Gamaliel foi a maior referência de um mestre judaico no primeiro século. Ele só não vai dizer primeiro século, porque para eles a gente está no ano 5 mil e lá vai pedrada. Mas ele entende que nessa época Gamaliel foi considerado, é considerado até hoje o maior mestre dos seus dias. E é tão impressionante a gente ver quem era esse Gamaliel, porque a Bíblia diz que quando Pedro e João são presos, e eles são levados para o Sinédrio, e querem apedrejar, açoitar os apóstolos, a Bíblia diz que está aquele burburinho, aquele movimento, e de repente Gamaliel se levanta, e quando ele se levanta, todo mundo cala a boca. Gamaliel diz assim, irmãos, já se levantaram tantos, dizendo que eram messias, ele fala assim, se levantou um tal de Teudas, e ele falou, e ele conseguiu juntar para si quatro homens. Depois levantou um outro chamado Judas, que atraiu para si muitos homens. E ele diz, olha, quando esses homens morreram, os seus seguidores se dispersaram. E ele diz assim, se quem esses homens seguem, não é o Messias, eles vão se dispersar, e a gente não precisa fazer nada. Agora, se por um acaso, estão falando em nome de Deus, que a gente não se levante contra Deus. E a Bíblia diz que isso fez se dispersar a multidão, e ele conseguiu fazer com que todo mundo baixasse a bola. Então, Paulo diz que foi educado por esse cara chamado Gamaliel. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que já no início da conversão dele, ele começa a pregar, é claro que ele era um mestre da lei judaica do Antigo Testamento, mas logo depois da sua conversão, ele já começa a pregar, logo depois que Ananias ora por ele, depois da conversão. Eu quero que você vá comigo para Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, falando de Paulo. E logo, pregava na sinagoga Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e que para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-no um cesto, desceram-no pela muralha. Então, Paulo mal havia se convertido, ele já estava pregando, já tinha discípulos, e existia algo tão especial na pregação de Paulo a ponto de incomodar os judeus para eles se juntarem para tentar matar Paulo ou Saulo. Então, olha como esse cara era alguém cheio de autoridade, cheio de autoridade na palavra. A gente pode dizer aqui facilmente que a principal atividade de Paulo era pregar o Evangelho. Ele chega a dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Você não precisa abrir, mas no capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me glorificar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo era tão eloquente, tão sábio, tão habilidoso com as palavras, que quando chega lá em Atos capítulo 24, a gente vê que os judeus se levantam para acusar Paulo. Então, como funcionava? Eles eram dominados pelo Império Romano, então, para eles condenarem alguém, eles precisavam que o Império Romano respaldasse. Então, eles tinham como se fossem dois julgamentos. Primeiro, julgavam entre os judeus e precisavam da aprovação romana sobre isso. Então, a Bíblia fala lá em Atos 24, que os judeus, além de se juntar, todos os pensadores, mestres da lei, que eram caras muito inteligentes e estudados. A Bíblia diz que eles contrataram um orador profissional. Então, era algo muito parecido com um advogado hoje. Então, eles contrataram esse cara para acusar Paulo. E a Bíblia diz que toda aquela multidão de líderes, de discípulos, estavam ali para acusar ele diante das autoridades não só judaicas, mas romanas também. Aquele orador profissional começa a trazer as acusações. mas olha o que acontece. Vá comigo para Atos 23, versículo 6. Paulo não tem nenhum advogado, nenhum orador profissional para defender ele. Queridos, eu amo isso aqui. E olha o que a Bíblia diz. Então, ele está usando Saulo, ou Paulo. E aí, chega a vez dele de se defender. Atos, capítulo 23, versículo 6. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio. Então, existiam três linhas principais ali entre os judeus e eles acreditavam em coisas diferentes. Era como se fossem teológicas mesmo. E aí, Paulo diz assim, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram os fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Então, o que Paulo fez foi transformar uma acusação diante dos romanos em uma briga teológica. Ele estava sendo acusado da fé dele em Jesus e o que eles pregavam era que Jesus havia ressuscitado e ele diz assim, eles estão me acusando porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Nisso, ele puxou os fariseus para o lado dele. A verdade é que no final das contas os fariseus começaram a brigar com os saduceus e esqueceram de Paulo. Ele transformou uma acusação criminal em uma discussão teológica. Então, querido, com poucas palavras Paulo se defendeu e dividiu aquele povo. Então, ele se defende aqui sem precisar nem de um advogado. Então, Paulo, esse cara eloquente, estudado, conhecedor, mestre, fariseu, chega num momento da sua vida que ele vai evangelizar numa cidade chamada Corinto. Corinto era uma das maiores cidades da época. Ela era uma cidade, é ainda até hoje, uma cidade virtuária. Ela era, mas na época do Império Romano, ela era uma cidade de, você precisava passar por ela para ir do oeste para o leste. Isso fez com que Corinto crescesse e prosperasse muito. E como qualquer ou a maioria das cidades portuárias no mundo, a depravação sexual era muito grande. Na verdade, na época, a palavra Corinto virou uma referência de moralidade sexual. A própria palavra Corinto significa saciado. Então, quando você estuda sobre o contexto e esse povo de Corinto na época, você vai ver que o povo de Corinto era um povo que buscava a satisfação, o prazer, a prosperidade. E Corinto era uma cidade predominantemente de cultura grega e como toda cidade de cultura grega helenista, eles também amavam a oratória e o discurso público. Isso era muito forte em Corinto também. Um hipósofo muito conhecido na época chamado Crisóstomo, ele chegou a dizer que os corintos amam as orações e os discursos públicos. É claro que ele está falando de oração aqui, não de intercessão, mas ele está falando da habilidade oratória. E, queridos, quando a gente olha para o início da igreja, a gente vai ver que essa coisa de pregar nas ruas, de pregar nas praças, de pregar no pátio do templo, isso foi uma marca, é muito grande, uma ênfase no início da igreja primitiva. E eu quero que você entenda que dentro de uma cultura grega, era inevitável que esses pregadores acabassem encontrando públicos que eram muito exigentes, muito críticos e muito inteligentes. Olha o que Atos 6 diz, vai comigo para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 8, esse texto está falando de Estevão, então a palavra do senhor diz assim, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de sirene e de aria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia, ou seja, judeu contra o cara. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Queridos, então, isso mostra para a gente que se o cara queria pregar nesses dias, ele precisava ser bom. se qualquer um se inventasse a pregar para esse povo aqui, ia passar vergonha. E quando Paulo chega, querido, finalmente na cidade de Corinto para pregar, eu olhando para todo esse contexto, eu não tenho dúvida de que Corinto era com certeza um dos lugares mais difíceis de se pregar na época. Não só por ser um polo de filósofos, de pregadores, de oradores, mas porque era uma cidade também de uma promiscuidade sexual muito grande. Eu gosto de ler muito material que fala sobre o início da igreja, Clemente fala muito sobre isso, Eusébio de Cesareia, então a gente não tem como ter certeza se todas essas coisas são verdade, existem muitos relatos históricos e é claro que a gente não toma nunca isso como se fosse a verdade bíblica, mas eu acredito na maioria das coisas. E Clemente ele fala, faz uma descrição de como Paulo era, eu queria ler para você. Então ele diz que Paulo era de baixa estatura, pouco cabelo, corpo volumoso, eu achei maldade o corpo volumoso, narigudo, nenhuma novidade, era judeu, maldade, né gente? ele tinha as pernas tortas, sobrancelhas unidas e não tinha voz forte, eu imagino Paulo quase como um gnomo, né, então, quando você olha para essa descrição, você vê que Paulo não era alguém que chamava atenção pela aparência, ele é aquele tipo do cara que você olha e fala assim, ah, você não dá nada para o cara, então Paulo não era alguém que impressionava, olha, se essa descrição é verdadeira, Paulo não é alguém que impressionava pela aparência, mas Paulo sem dúvida nenhuma, ele tinha toda a preparação, a capacidade para debater com quem quer que fosse, não só pelo conhecimento, mas pela habilidade que ele tinha, pela experiência que ele tinha, mas quando Paulo chega em Corinto, que parecia ser o momento da vida dele, que ele mais ia precisar de toda sua bagagem de oratória, de filosofia, de conhecimento teológico, ele diz assim, você não precisa abrir de volta, 1 Coríntios 2, 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, queridos, quando a gente, eu estudei alguns anos atrás um material sobre, um material secular, um tratado sobre oratória e retórica, e os gregos eles tinham o que eles chamavam de três provas de persuasão, ou seja, quando você ia estudar a arte da oratória, eles falavam de três que elas eram somadas para que você convencesse as pessoas para quem você está falando, então a primeira delas era o etos, eles falavam que o etos é a habilidade que a pessoa desenvolve de representar um personagem, ou seja, eu vou falar eu sou às vezes intenso, eu cuido na forma de falar, é quase como representar um personagem com o objetivo de convencer as pessoas, a segunda prova eles chamavam de patos, que era a habilidade de manipular o sentimento das pessoas, então a ciência diz até hoje, e esse livro ele fala muito disso, que qualquer pessoa, se numa palestra você conseguir levar duas vezes as pessoas chorarem durante uma palestra sua, essas pessoas se abrem emocionalmente para acreditar em qualquer coisa que você fale, então o patos era o estudo dessa habilidade de na sua oratória você conseguir mexer com o sentimento das pessoas, e a terceira prova é o que eles chamavam de demonstration, que era a habilidade de apresentar os argumentos de uma forma que fizesse sentido, agora isso era muito conhecido de qualquer pensador grego, mas Paulo olha para eles e no versículo 3 ele vai dizer assim, olha quando eu fui ter com vocês foi em fraqueza, temor e grande tremor, parece que Paulo, a impressão que eu tenho é que Paulo está cutucando essas três provas, ele está dizendo, eu não usei disso, mas eu fui em fraqueza, temor e grande tremor, agora cadê aquele cara eloquente que foi educado aos pés de Gamaliel, que não precisava de um advogado para se defender, parece que na hora que Paulo mais precisava, ele abre mão de todas as coisas, eu queria que você lesse de volta comigo, depois a gente trazer todo esse pano de fundo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a palavra do Senhor diz assim, eu irmãos quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Queridos, eu quero deixar claro que Paulo não estava pregando aqui contra a sabedoria ou contra conhecer ou contra ter argumentos, pelo contrário, quando a gente vai ver a forma que Paulo se relacionava com Timóteo, com Tito, ele destaca sempre a importância do ensino e de conhecer as escrituras, por exemplo, quero que você abra comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 9, versículo 9, então Paulo aqui diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento a sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo orienta Timóteo não só a estudar, mergulhar a cara nas escrituras, mas ensinar a outros. Você não precisa abrir 1 Timóteo 4, 12 e 13, ele diz assim, é muito conhecido o texto, ninguém despreze a sua mocidade, ou ele diz para Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, pelo contrário, torne-se o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. e até a minha chegada aplique-se a leitura, a exortação e ao ensino. Ele está dizendo para Timóteo, cara, enfia a sua cara na Bíblia, enfia a sua cara na Bíblia, estude, medite, ele vai falar para Timóteo, para Tito, esteja pronto para refutar qualquer um que se levante contra a sã doutrina. E a gente precisa entender que refutar é diferente de só contradizer, refutar é trazer as provas que separam o falso do verdadeiro. Então, o tempo inteiro, querido, ele está destacando isso. Então, ele está dizendo, olha, saiba por a verdade. Agora, então, o que Paulo está fazendo aqui, não é pregar contra o conhecimento, contra a habilidade de argumentar, pelo contrário, ele vai dizer, esteja pronto para dizer para qualquer um, a razão da sua fé. Então, não é isso. Agora, o que ele está dizendo é que só esse conhecimento não é suficiente. É nossa obrigação ter esse conhecimento. Mas, talvez, o mais importante seja o poder e a verdade que existem por trás dos argumentos racionais que nós conseguimos trazer. Paulo está dizendo aqui, olha, eu poderia convencer vocês com técnica, com argumento, eu podia trazer meu conhecimento aqui e convencer de forma natural. Mas, o que ele está dizendo é, se eu edificar algo em vocês de forma natural, eu só vou conseguir sustentar isso naturalmente. E, ele está dizendo, eu não quero que a sua fé seja edificada nessas coisas. Cris, eu vou te dizer algo e, talvez, muita gente não concorde comigo, mas, eu vou dizer para você, eu acredito, eu posso estar errado? Posso, mas, eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu acredito que igrejas e ministérios grandes podem ser edificados sem Jesus estar envolvido com isso. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma habilidade natural, queridos, tem gente que tem habilidade para falar, para pregar, para ganhar o coração das pessoas, para ser carismático, habilidade administrativa, organizacional, para construir uma estrutura, então, a gente, eu não tenho dúvida de que a gente tem uma habilidade natural, o homem tem uma habilidade para construir muitas coisas, e Deus não precisa estar lá. Só que é claro que esse é o tipo de construção que não é o que Deus espera de nós. Agora a gente vai ser inocente, se a gente acreditar, é como Gamaliel falou, se levantou Teudas e juntou 400 junto com ele. No meio dos judeus ortodoxos. Então nós temos uma habilidade natural, eu vejo querido, que você pode ir atrás de técnicas para fazer a igreja crescer. Então hoje está na moda a tal da experiência do culto. Quando você vai olhar para isso é uma série de técnicas de estratégias para fazer crescer uma estrutura encheia de gente. Resumindo, o que é a experiência do culto? É uma série de coisas que você faz para as pessoas se sentirem bem e querem voltar. Funciona muito bem num shopping. Então o que é a experiência do culto? Não é assim, você tem que ter uma... Desde o estacionamento a pessoa tem que ter uma experiência. Então você coloca lá, tem alguém uniformizado, vai ajudar a pessoa vaga, quando ela chega, alguém já pergunta se é um visitante, se é um visitante, ganha um café na cafeteria, então precisa ter um hall de entrada para as pessoas se sentirem bem, terem comunhão, você expõe na entrada do templo a história da igreja, como tudo foi formado e o ambiente é cheiroso, é gostoso, aconchegante, é acreditado e tudo resumindo são coisas humanas para atrair e segurar as pessoas, funciona sem dúvida nenhuma, agora o que é edificado de forma natural nunca vai ser sustentado espiritualmente, aquilo que é edificado de forma natural só vai ser sustentado de forma natural também, e o que Paulo está dizendo aqui não é isso que eu quero, eu não quero que vocês sigam Jesus porque vocês ficaram impressionados com a minha habilidade de falar e de pregar eu não quero que vocês sigam Jesus porque vocês ficaram impressionados com o meu conhecimento então ele diz a minha palavra a minha pregação não se consistir em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana e sim no poder de Deus querido eu amo conhecer a palavra estudar nós somos uma igreja com uma ênfase muito grande nas escrituras no amor pelas escrituras eu não estou menosprezando isso por exemplo a única vez que a bíblia vai dizer que alguém é merecedor de dobrado salário ele vai falar dos presbíteros que governam bem em especial os que se afadigam na palavra e no ensino então 1 Timóteo 5,17 diz assim devem ser considerados merecedores de dobrados honorários outra versão vai dizer salários dobrados os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra do ensino ele está dizendo assim você tem um presbítero que governa bem a casa esse cara se desgasta ensinando ele fala esse merece receber o dobro que os outros então olha a importância que Paulo dá para o ensino agora o que ele está dizendo aqui é que não é só isso é que mesmo esse conhecimento ele precisa estar cheio de revelação cheio de vida o que ele está dizendo é que a gente precisa ter cuidado senão nós nos tornamos muito facilmente teólogos praticantes e cristãos de teoria eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 16 deixa aberto aí que eu quero te falar uma coisa antes Mateus versículo 13 queridos pesa uma obrigação sobre nós da gente mergulhar nas escrituras essa responsabilidade é nossa agora a gente precisa entender que existe um nível de entendimento de revelação que a gente nunca vai alcançar de forma natural nunca está certo que quando a gente fala de revelação uma vez alguém me falou assim não eu não conheço a bíblia direito mas eu tenho revelação eu falei puxa fiquei pensando revelação do que né o que é revelação irmão a palavra a palavra revelação vem de tirar o véu revelar é tirar o véu então quando você olha na antiguidade era muito comum as comidas as bebidas de água serem cobertas com o véu com pedrinhas nas pontas por causa de muito mosquito então quando se eu colocasse um véu aqui em cima dessa garrafa você teria uma ideia do que é você vê o tamanho a proporção mas você não sabe exatamente como que é você descobre quando quando o véu é retirado então acontece uma revelação uma revelação acontece não com algo mirabolante mas a revelação é quando você olha para alguma coisa das escrituras que estava lá disponível a todo tempo e de repente você consegue ver uma coisa que você nunca tinha visto antes e isso pode ser comprovado biblicamente isso é uma revelação então para que haja revelação eu primeiro preciso me encher da palavra mas me enchendo a palavra existe um nível que só acontece quando eu me encho também do espírito leia esse texto comigo Mateus capítulo 16 versículo 13 indo Jesus para os lados de Cesaréia de Felipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias outros Jeremias ou algum dos profetas mas vocês continuou ele quem dizeis que eu sou respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou bem aventurado és Simão filho de Jonas porque não foi carne nem sangue que o revelaram mas o meu pai que está nos céus o que Jesus está dizendo para ele esse nível de entendimento de consciência de revelação você não chegou a isso de forma natural mas você recebeu isso como revelação então mais uma vez o que Paulo está dizendo aqui eu não vou precisar usar as técnicas de oratória de convencimento por quê? porque eu estou cheio do Espírito de Deus eu estou cheio de Deus isso vai levar vocês ao convencimento vá comigo para 1 Coríntios capítulo 21 desculpa 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21 se você achou o capítulo 21 de 1 Coríntios você traz sua sua Bíblia aqui para a gente fazer uma reforma quase parecia o Ed René atualizando a Bíblia agora vou acrescentar vou dar uma melhorada aqui 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21 a palavra do Senhor diz assim visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus então ele está dizendo assim você quer alcançar alguém naturalmente você não vai conseguir nunca porque os ele vai dizer isso vai ser escândalo para os judeus loucura para os gentios um que é uma coisa outro que é outra mas a gente precisa demonstrar o poder de Deus quer dizer eu creio que talvez a maior parte dos cristãos falem na primeira parte da ordenança que é a nossa responsabilidade de conhecer as escrituras segundo Timóteo 2 15 vai dizer procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade ou as escrituras então olha só que interessante Paulo está dizendo para Timóteo procura apresentar-te ele está dizendo é você que se apresenta você vai diante de Deus e você se apresenta como um obreiro aprovado que maneja bem essa palavra maneja quando a gente vai no original grego é a mesma palavra usada para manejar uma espada fala de uma habilidade manual então ele está dizendo olha você você gasta a sua mão nas escrituras você gasta tempo com ela e é muito interessante porque ele está dizendo que o obreiro aprovado é assim é claro que o contrário também vai ser verdadeiro que se você é alguém que não maneja bem as escrituras você é um obreiro desaprovado eu gosto muito de uma frase do JB Carvalho que ele diz assim se você se diz cristão e você não leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira na sua vida isso é o retrato da sua vergonha então muitas vezes querido a gente não cumpre nem essa primeira parte de estar cheio da palavra e muitas vezes a gente não se enche do espírito também eu tenho uma história que eu gosto muito de contar eu tive eu acho que por um ano mais ou menos eu tinha um programa de rádio de vinte e poucos minutos dentro do programa de um amigo meu era no domingo seis horas da tarde que entrava então eu até cheguei algumas vezes lá fazer ao vivo mas a ideia era o seguinte era uma palavra de se eu não me engano eu tinha 23 minutos então tinha ali um pessoal que patrocinava tinha uma abertura e aí eu tinha que dar uma palavra de vinte minutos irmão é difícil pra mim que prego uma hora e vinte né então o que que eu fiz eu fui no estúdio do pai da Dani e eu chegava lá gravava cinco seis mensagens de uma vez então pegava picadinho ali gravava a mensagem o Carlinhos até na época que hoje trabalha pra gente é funcionário nosso de manhã aqui ele editava pra mim essas mensagens colocava as vinhetas e me dava na época em CD ainda e aí eu pegava esse CD e entregava pro cara da rádio e eu lembro que chegou eu acho que foi uma sexta-feira e esse cara que era um amigo meu o Mauro Ramos um amigo querido ele falou pastor acabou suas mensagens aqui você precisa me trazer mensagem e eu falei cara mas é sexta-feira já Mauro ele falou pastor mas acabou ou eu preciso que você venha presencialmente ou você me grava esse negócio e me entregue eu falei Mauro vou fazer o seguinte eu vou sair do trabalho seis horas vou ir correndo pro estúdio vou gravar alguma coisa lá e te entrego isso tipo oito horas da noite a gente marcou um lugar porque final de semana eu não ia conseguir só que nesse dia irmão eu tava eu tava fazendo um jejum e tava no terceiro dia só na água e eu não sei quem gosta de jejuar você gostaria de jejuar eu sei que não gostar de gosto tipo ai que delícia jejuar não é você gosta de jejuar porque traz um efeito espiritual na sua vida mas eu tava no terceiro dia pra mim o terceiro dia é um dos piores porque a mente fica lenta cansada e eu falei cara vou ter que gravar marquei falei com o pai da Dani lá no estúdio falou não pode vir aqui gravar fiz um esboço correndo e fui pra lá e aí eu tô eu tô gravando e de repente no meio da gravação eu falo assim e o Espírito Santo me constrangiu mas quando eu falo constrangiu sabe que você fica assim tá errada essa palavra não é constrangiu é constrangeu né gente mas sabe eu falei assim cara eu acho que tem alguma coisa errada mas tá ali eu não tinha tempo e eu gravava sempre batidão porque a ideia é que parecesse uma coisa ao vivo mesmo então eu nunca editei chegava lá lenha gravava eu também não tinha paciência pra ficar voltando então gravava o cara editava o que tinha mas o editar era só cortar e colocar as vinhetas e eu olhei constrangiu falei constrangiu parece que tem alguma coisa errada mas sabe quando a mente tá cansada não puxa e beleza terminou o Carlinhos foi lá reeditou rapidinho era uma mensagem só me deu tá aqui falei tá na mão peguei o carro e falei vou correndo eu ia ali no centro perto de estação até hoje eu me lembro perto de estação e entregar o CD pra ele só que eu cometi a idiotice irmão eu detesto me ouvir falando nunca me ouvi você já assistiu uma mensagem sua? nunca porque eu sou tão crítico que eu não ouvi eu acho que eu não vou conseguir pregar nunca mais né às vezes eu vou viajar e eu não sei se os irmãos fazem pra querer me agradar mas o cara vai me pegar no aeroporto o cara tá ouvindo uma mensagem minha e eu não tenho constrangimento eu falo irmão eu não me aguento me ouvir eu falo pelo amor de Deus tira esse negócio daí eu não gosto da minha voz eu acho que eu falo errado eu falo assim a mensagem que eu ouvi eu pregando nunca mais eu consegui ouvir essa mensagem mas eu cometi o erro fatídico de ir ouvindo o CD no caminho quando eu falo constrangiu o Espírito de Deus me constrangiu senti as bochechas corar falei meu Deus não é constrangiu gente é constrangeu só que pra minha alegria durante 20 minutos de palavra eu falei constrangiu umas 6 vezes irmão quando eu ouvi tipo a sexta vez eu fiquei desesperado senti as bochechas corar quase chega a frear o carro que você não sabe você volta pra gravar de volta você olha o horário eu falo meu Deus do céu meu Deus do céu e agora fiquei constrangido falei agora que droga esse negócio não dá tempo o cara tá me esperando aí fui encontrei ele ele veio e parou na janela sabe como se fica assim falei não vou falar nada pra ele senão eu vou constrangi-lo aí voltei voltei pra pegar a Dani chateado irmão lembro que eu cheguei pra ela e falei assim tá todo mundo proibido de ouvir esse domingo e ainda era tipo 6 horas da tarde o programa muita gente ouvia indo pro seu culto pra sua igreja eu falei cara que droga irmão eu fiquei com tanta vergonha mas tanta vergonha aí a primeira pessoa que que me falou foi foi no culto ainda na igreja veio o irmão com o olho cheio de lágrima patrocinador ouvi sua palavra vindo aqui eu falei que droga perdi o patrocinador ele falou não Deus me tocou muito irmão de todo tempo que eu tive o programa na rádio nenhuma vez eu recebi tanto e-mail contato testemunho convite pra pregar igual dessa por quê? porque constrangido ou não constrangido o que eu entendo é que eu derramei uma coisa do coração e tava cheio de Deus isso significa que Deus só vai me usar quando eu tiver em jejum é claro que eu não tô dizendo isso mas a gente não pode desprezar o que o Espírito de Deus pode fazer a gente precisa orar por esse sentimento e essa autoridade do Espírito a gente olha por exemplo pra Pedro Pedro o cara aquele cabeçudo irmão né violento alguém me falou assim Pedro corta a orelha do soldado falou eu duvido que ele queria cortar a orelha ele foi cortar a cabeça mesmo né então é bem provável que Pedro deu aquela facada aquela espadada o cara desviou e arrancou a orelha tirou só a tampa né então é bem provável Pedro aquele cara impulsivo né que quando Jesus eu amo esse texto Jesus vai lavar o pé dos discípulos Pedro é o típico sanguíneo burro eu me identifico muito por isso que eu estou falando eu consigo me ver fazendo o que Pedro fez aí Jesus vai lavar os pés dos discípulos ele se levanta super espiritual de forma alguma o senhor jamais vai lavar meus pés aí Jesus olha pra ele e fala Pedro se eu não lavar teus pés você não tem parte comigo então Jesus lava a cabeça o corpo o pé leva tudo é Pedro esse é Pedro Pedro nega Jesus três vezes mas depois do Pentecostes a primeira pregação de Pedro alcança três mil pessoas depois do Pentecostes eles levantam aquele paralítico na porta formaz do templo ele prega ele é retirado do templo antes de terminar de pregar e o número de convertidos cresce pra cinco mil esse mesmo Pedro que negou Jesus três vezes a Bíblia não diz isso mas a tradição diz que quando Pedro é finalmente preso pelo Império Romano ele depois de ser cheio do Espírito Santo ele não nega ele não foge mas dizem assim se você não vai negar seu Jesus você vai morrer como ele pregar numa cruz dessa vez ele diz assim eu não sou digno de morrer como ele então se você vai me pregar numa cruz me prega de cabeça pra baixo que ele morreu queridos logo depois que eles curam aquele político na porta formosa do templo a Bíblia diz que eles são presos eles são uma comitiva vem pra acusá-los eu queria que você lê esse texto comigo Atos capítulo 4 versículo 5 então aqui eles estão presos Pedro e João e as autoridades judaicas vêm pra acusá-los e a Bíblia diz assim no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás Caifás João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os perante eles os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isso aí a Bíblia diz então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse a Bíblia diz que quando Pedro fala as pessoas ficaram admiradas com a autoridade o poder e a sabedoria que Pedro falava principalmente por saber que era um pescador a Bíblia diz que esses homens dizem vocês estão proibidos de falar essa hora que Pedro fala julguem vocês faz mais sentido obedecer a vocês do que a Deus e aí ele diz nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos queridos aí depois disso eles soltam Pedro e João e a Bíblia diz que depois que eles são soltos olha só esses caras que tinham visto tudo língua de fogo pentecostes aí viram paralíticos ser curados se levantam para pregar com a autoridade mas depois de serem ameaçados quando eles são soltos a primeira coisa que eles fazem é ir para uma casa onde os irmãos estavam reunidos contar o que tinha acontecido e eles dizem olha a perseguição vai se intensificar eles vão vir para cima da gente e olha a oração que esses caras fazem vá comigo para Atos capítulo 4 versículo 29 eles oram assim agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estende as mãos para fazer curas para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram reios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus queridos eu lembro que ali no final da adolescência eu gastava às vezes muito tempo fazendo só a mesma oração falando Espírito Santo me enche Espírito Santo me enche enche a minha vida enche a minha vida só que às vezes a gente está na nossa caminhada querido e a gente vai se enchendo de conhecimento você conhece mais você estudou mais você tem mais experiência e facinho a gente cai num lugar terrível que é o lugar de saber fazer eu sei fazer eu sei que eu vou pregar eu sei que eu vou ensinar e é essa hora que você perde essa dependência do Espírito Santo de falar Deus o que que adianta eu ter todo esse conhecimento se o teu Espírito não me encher mexe com o meu coração a gente não pode perder esse lado místico da fé quando eu olho queridos eu amo esse texto quando a Bíblia fala sobre quando Pentecostes veio vá comigo lá para Atos capítulo 2 a partir do versículo 9 a que o Espírito Santo tinha vindo eles estavam já falando em outras línguas e aí o texto diz assim Atos capítulo 2 versículo 9 somos partos medos elamitos e os naturais de Mesopotâmia Judéia Capadócia Ponto e Ásia da Frígia da Panfilha do Egito e das regiões da Líbia nas mediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios ou seja um balai de gato tinha gente de tudo quanto é canto e aí o texto diz como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros que o que isso quer dizer outros porém zombando diziam estão embriagados agora irmão já vi gente olhar para esse texto e falar assim não eles achavam que estavam embriagados porque eles estavam falando em outros idiomas irmão você já viu alguém tomar um porre e falar ficar poliglota não todo o cara bebi ontem passei da linha falei três idiomas quando eu olho para isso fica claro para mim que não haviam só as línguas mas havia essa manifestação do espírito talvez aquele cambalear o cair o rir esses caras foram cheios quando você fala de alguém bêbado Jeremias vai falar eu sou como um bêbado vencido pelo vinho por causa das suas santas palavras ele está dizendo o senhor me dobra o senhor faz eu ir para o chão eu fico tonto com a revelação que o senhor então quando eu olho para esse texto dizendo que alguns zombavam eles estavam bêbados para mim querido o que parece fazer mais sentido é que esses homens estavam assim encambaleando estavam rindo estavam cheios do espírito santo agora é claro que a gente não busca experiência pela experiência mas a gente precisa buscar é esse transbordar é muito difícil que as vezes a gente vai adquirindo conhecimento e a gente perde as vezes a gente fica tão racional eu lembro que eu comecei a ler muito com 16 anos irmão eu li os livros as histórias os testemunhos eu lembro eu lendo aquele livro heróis da fé a gente tem até aqui chorando em cima daquele livro mártires do coliseu irmão eu chorava eu queria experimentar o que aqueles homens experimentavam eu lembro que um dia eu estava lendo um livro e uns testemunhos fortes estavam sendo contados e eu entrei num momento de incredulidade eu falei não está exagerando será que foi bem assim mesmo eu vi Deus falar comigo me dizer assim que saudade do tempo em que você lia um testemunho como esse e você estava muito mais interessado em experimentar do que entender mas as vezes a gente sai disso e chega um momento que a gente está mais interessado em entender do que experimentar uma coisa que o senhor tem gritado no meu coração nesses dias e esse tempo com o Escher lá mexeu muito comigo o Escher no livro relacionamentos de aliança ele fala querido sobre esse conflito que existe em nós entre a manutenção dos dons e a busca do caráter e aí ele fala de uma coisa que é muito verdade ele fala olha normalmente os grupos eles tendem a valorizar mais uma das coisas ou o cara valoriza muito o caráter e ele despreza os dons ou ele valoriza muitos dons e despreza o caráter então você vê e não é uma crítica aqui mas quando você olha por exemplo no meio reformado e eu não estou criticando nem a reforma nem os reformados eu consumo de muitos reformados né tipo alguns dos autores preferidos são reformados mas o cara começa a só estudar e não se encher do espírito ele cai muito fácil numa soberba e normalmente a desculpa é não esse cara aí diz que tem poder profecia mas o cara falou uma bobagem ali teológica então ele se apega só na limitação teológica daquele irmão ou na falha de caráter e o problema não é criticar o erro teológico ou a falta de caráter isso é criticado mas o problema é que é mais fácil daí menosprezar o dom ou tratar o dom como não verdadeiro e você acaba se achando superior e o outro lado é a mesma coisa também existem pessoas que valorizam tanto o dom daí o enchimento que são pessoas que fluem de forma sobrenatural né e querido isso é uma verdade normalmente você vai nessas eu estou com saudade disso muitas vezes eu fui nessas igrejinhas bem pentecostais de bairro nessas igrejinhas pequenininhas eu falo que o cara fala carça borso preda e craudio mas os caras passam o dia inteiro lá orando e fluem no profético existe uma uma simplicidade da agora normalmente é que nesses ambientes que você vê também os maiores escândalos e você vê às vezes umas bobagens bíblicas que demonstram falta de conhecimento aí se você vai criticar e tentar ajudar o seu irmão a apontar uma falha de caráter ele fala assim mas Deus está comigo olha o que eu falo vou te revelar alguma coisa então ele tende a menosprezar o conhecimento o que adianta conhecer tudo isso e cadê o poder não houve Deus então a gente tem a tendência de escolher uma coisa ou outra agora como é necessário para uma igreja madura querido como é um desafio isso a gente conseguir entrar nas duas coisas o Asher fala uma coisa tão interessante porque ele 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 era um judeu ortodoxo se converteu assim de forma intensa e ele fala além de ser um conhecedor ele estudou línguas é um cara que conhece no mundo hebraico hoje vive em Jerusalém então era um linguista era um cara extremamente racional e ele fala olha é muito fácil a gente se encher da racionalidade e você ter dificuldade com manifestações sobrenaturales que você consegue explicar e a tendência é aí você se apegar no seu caráter não eu tenho caráter eu conheço as escrituras e eu estou querendo dizer o que com isso isso já é o suficiente agora ele fala uma frase eu queria ler até para você eu achei tão forte ele diz assim a prova de que o caráter de alguém se encontra de fato desenvolvido é que ele estará cada vez mais consciente da sua absoluta incapacidade de fazer qualquer coisa sem o pleno funcionamento do poder de Deus ele diz que ele diz assim olha eu podia ser um homem ele falou mas para eu ter o caráter de Deus eu tive que reconhecer que caráter não é suficiente eu posso ter um caráter irrepreensível mas se esse caráter não for só um bom caráter mas for o caráter de Deus eu vou entender que só caráter não é suficiente eu preciso do poder de Deus eu preciso do Espírito de Deus ele diz assim o verdadeiro caráter ultrapassa o natural entenda uma coisa que eu vou dizer para você antes de Jesus começar seu ministério ele fica 40 dias em jejum você conhece e depois ele é batizado por João Batista e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea e depois que ele recebe o Espírito Santo a Bíblia diz que ele não começa o seu ministério de verdade e a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga e dão para ele o livro de Isaías para ele ler vai comigo para esse texto aqui Lucas capítulo 4 versículo 14 a palavra do Senhor diz assim Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se esperava fama e todos elogiavam ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia do sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler foi entregue o livro do profeta Isaías abriu e encontrou o lugar que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor ele me enviou o livro devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhe hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir então primeiro mexe com o meu coração porque a Bíblia diz que com 12 anos Jesus já questionava os mestres da lei a família de Jesus perdeu ele né irmão perder Jesus é brincadeira e aí quando voltam para Jerusalém encontram ele conversando com os mestres da lei com 12 anos mas ele não começa o seu ministério até ser revestido do Espírito Santo e quando chega aqui lendo Isaías ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para e você percebe que tudo que vem depois envolve servir o próximo então ele fala pregar as boas novas aos pobres proclamar liberdade aos presos recuperação de vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então a gente precisa entender que esse enchimento do Espírito ele tem a ver querido com justamente amar o outro e isso fala do caráter de Deus então acreditar que apenas o caráter e o conhecimento bíblico é suficiente mostra para mim e para você que na verdade o nosso caráter é falho e que eu não deixei que as escrituras me transformassem como eu deveria porque se eu enfiar a cara na Bíblia de verdade eu vou entender que os dons falam de amar e servir o outro desejar os dons espirituais falam de eu reconhecer que o meu caráter que a minha habilidade de pregar que o meu conhecimento não é o suficiente mas que eu preciso de um mover sobrenatural na minha vida para que eu cumpra a missão de verdade então eu posso ter o caráter que foi que for se esse caráter é o que o Asher fala se esse caráter não me empurra para buscar os dons ele diz assim não é o caráter de Deus porque o verdadeiro caráter de Deus vai mostrar para você que só o seu caráter só a sua habilidade só o seu conhecimento ele é insuficiente ele conta inclusive uma experiência pessoal ele fala que ele fazia parte de uma igreja já ele tinha se convertido e ele falou que era uma igreja muito tradicional e que não empurrava para os dons espirituais e ele diz mas o caráter de Deus em mim me empurrava para o que? para enfiar minha cara na Bíblia ele falou assim enfiando minha cara nas escrituras eu tive que reconhecer que o dom de iguas é uma verdade do novo testamento ele falou não tinha experimentado eu não sabia como fazer mas o caráter de Deus em mim me levou ao ler as escrituras ser honesto com Deus e comigo mesmo e ter a coragem de falar isso aqui é bíblico e eu não posso negar ele falou o caráter de Deus em mim me levou a outra coisa ele falou meus pais eram judeus ortodoxos ele falou minha aliança e meu entendimento de qual é o papel de um filho de honra pelos pais eu entendi que eu precisava orar intensamente pela conversão dos meus pais ele falou eu gastava horas por dia em oração e dentro dessas horas muito tempo eu gastava orando e clamando a Deus pelos meus pais então ele falou o caráter de Deus em mim me empurrou para duas coisas para enfiar a cara nas escrituras aliás três coisas enfiar a cara nas escrituras reconhecer que o falar em línguas é bíblico e interceder pelos meus pais ele falou nessa intercessão pelos meus pais em alguns momentos o que vinha era um desespero um sentimento de incapacidade esse sentimento de incapacidade virou um choro que virou um gemido e esses gemidos inexprimíveis viraram o falar em línguas então ele disse o caráter que você tem o verdadeiro caráter de Deus ele vai te empurrar para os dons aí ele diz eu fui batizado no Espírito Santo o que aconteceu eu experimentei aquele enchimento aquela autoridade e eu falei cara Deus deu isso para mim eu preciso saber como usar isso da melhor forma e eu fui para onde para a Bíblia de volta e eu falei eu preciso ter um caráter condizente com esse favor de Deus na minha vida então ele diz assim o verdadeiro caráter de Deus ele empurra você para os dons mas a ação verdadeira dos dons empurra você para o caráter então essas coisas elas precisam ser complementares mas a gente tem uma tendência muito grande de cair num extremo ou no outro agora o meu clamor querido por mim e por você é que a gente possa ser uma igreja madura que busca as duas coisas a gente precisa enfiar nossa cara na Bíblia a gente precisa perder o medo de uma coisa chamada teologia eu não estou dizendo que tem todo mundo aqui para um seminário teológico me lembro me lembro o Gregório falando seminário cemitério seminário o seminário o seminário é um bom lugar para enterrar fé e chamado não estou dizendo que isso é uma regra agora se nem todo mundo precisa ir para um para um seminário querido a gente teologia fala de amar as escrituras estudar e reconhecer que existiram homens e mulheres de Deus antes de nós que estudaram muito porque para mostrar que conheciam não porque amavam as escrituras então a gente precisa perder o medo da teologia do ensino de estudar sabe eu não estou falando mais uma vez não estou falando necessariamente de ir para um seminário de você ouvir uma coisa que você não sabe o que é e falar cara eu vou procurar isso eu vou entender vou comprar um livro vou pesquisar agora por outro lado a gente precisa saber que isso não é suficiente nunca vai ser a Bíblia diz que quando os apóstolos pregavam o Senhor testificava a palavra que era pregada fazia muitos sinais e maravilhas quando a gente olha eu amo esse texto também fala de Apolo irmão quando você olha para esse texto de Apolo toda vez que eu leio esse texto eu falo eu queria que eu queria que as pessoas pudessem falar isso de mim queria que Deus me visse desse jeito fala assim que Apolo era um homem eloquente ensinava as escrituras com exatidão convencendo judeus e gregos pregava com autoridade com clareza olha o poder desse homem mas a Bíblia diz que os apóstolos encontram com ele Priscila e Áquila descobrem que ele só conhecia o batismo de João e eles puxam ele e falam assim cara a gente precisa te mostrar mais uma coisa você é reto você ensina as escrituras com exatidão com clareza só falta uma coisa para você você precisa receber um enchimento do Espírito Santo e quando a gente olha Apolo vai aparecer várias vezes nas escrituras como alguém que marcou o mundo da sua época então o meu clamor é para que a gente seja essa igreja madura que ama as duas coisas irmão e como o Espírito ele quebra o nosso orgulho é claro que existem as duas formas eu não estou dizendo que pessoas não procuram os dons do Espírito para se exaltar para aparecer isso vai acontecer agora quando a gente está enfiando a cara na Bíblia a gente está estudando mas você consegue reconhecer diante de Deus Deus isso não é o suficiente eu preciso que o Senhor fale comigo eu preciso da voz profética no meio da igreja eu preciso que o Senhor me dê direção eu preciso que o Senhor me dê me diga o que fazer sabe porquê porque senão eu vou me tornar muito convencido nas minhas próprias convicções e eu vou buscar uma autoridade em mim mesmo o problema é que isso vem disfarçado de zelo mas na verdade não é zelo é soberba por isso que o meu coração queima por avivamento irmão porque quando Deus vem avivamento é feio quando vem avivamento o povo vem pro chão a maquiagem borra o terninho amassa eu costumo dizer que a gente precisa fazer tudo com muita excelência clamando a Deus que vem bagunça e tudo e é isso que Paulo está dizendo a minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria em conhecimento mas em demonstração do poder de Deus a gente precisa chegar para esse mundo aí fora e falar do evangelho com exatidão conhecendo as escrituras sabendo o que nós falamos mas a gente precisa terminar depois e falar cara posso orar por você e aí vem palavra de conhecimento palavra de sabedoria vem cura vem transformação e às vezes a gente subestima o que a manifestação de um dom pode fazer eu contei hoje de manhã uma história eu queria encerrar com isso que eu tenho vergonha irmão eu lembro que na outra igreja que a gente era quando chegava ali aquele meio de culto a maioria dos cultos a gente orava pelos enfermos e era um domingo de manhã e falaram olha se tem alguém enfermo vem aqui para receber oração e foram muitas pessoas na frente eu era um dos pastores fui orar e eu estou orando pelas pessoas mas me chama pastor pastor e era um um cara abraçado com a mãe dele que era uma senhorinha pequenininha irmão ela cheirava tanto cigarro aquela mulher que ela parecia uma bituca ambulante e ele olhou para mim ela nem levantava a cabeça só ficava assim ele falou pastor minha mãe está numa depressão terrível eu não sou daqui vim só visitar eu trouxe minha mãe para receber uma oração porque ela está numa depressão terrível irmão a irmã cheirava cinzeiro na minha religiosidade na minha religiosidade a gente cria padrão para o que você acha que Deus vai fazer ou não eu olhei e falei cara vou orar só por obrigação por quê? porque eu vou orar por essa mulher repreender aqui toda depressão ela vai sair da porta vai meter um malboro na boca e acender e os capirotos vão vir tudo de volta vai sair um mais sete e eu botei a mão na cabeça dela falei Deus eu repreendo toda depressão quando eu falei isso ela quis endemoniar eu falei para o filho segura ela não vai manifestar em nome de Jesus todo espírito toda tristeza depressão vai embora em nome de Jesus expulsei irmão eu saí e falei isso não vai gerar nada para mim é surpresa eu acho que sei lá um mês e meio dois meses depois eu estou num culto chega ele esse rapaz todo alegre e a mãe também pastor eu tinha te falado que a gente não era da casa eu vou te contar o testemunho se orou pela minha mãe naquele dia ela ficou completamente liberta não existe mais depressão eu falei claro eu sabia não brincadeira não falei eu quase entrei numa crise eu falei cara eu sou muito burro porque eu estou minimizando o poder de Deus as pessoas que não movem nos dons a gente cria desculpa uma coisa que as pessoas que tem a tendência de valorizar demais só a palavra o caráter ele tem contra as manifestações dos dons que eles falam assim isso aí não adianta de nada porque a pessoa vai lá cai na frente levanta fazendo o mesmo pecado não muda de vida isso aí é fake é falso pelo amor de Deus gente Jesus curou dez leprosos a pior doença que havia na época não só porque matava mas era doença de pior contexto social porque os leprosos ficavam isolados não podiam ter contato com outras pessoas a bíblia diz que Jesus cura os dez os dez que foi você reconhece foi Jesus foi uma cura sobrenatural quantos voltaram? eu consigo ver os irmãos dizendo não mas foi falso isso aí não foi de Deus não porque não teve transformação de caráter quem disse que tem que ter transformação de caráter? o toque é genuíno quer dizer que essa mulher que eu orei vai ser salva? talvez não mas Deus em sua infinita bondade e misericórdia na sua soberania ele está dizendo eu sou aquele Deus eu sou o Deus que cura e eu testifico a palavra quebrada com sinais a palavra pregada com sinais e maravilhas então eu vou curar e acabou você querendo entender crendo ou não eu vou curar e foi o que aconteceu e claro que quando acontecer moveres muitas pessoas vão cair e chorar e não vai acontecer nada irmão por quê? porque essa é a vida da pessoa agora não é genuíno por causa disso? que bobagem são desculpas que nós encontramos para declarar uma fé que é inoperante eu já disse isso aqui para mim é uma vergonha a gente pregar a gente pregar pregar fé e não manifestar os sinais que Jesus falou que seguiriam os que creem não eu falo de fé falo de fé falo de fé beleza mas Jesus disse que aqueles que creem os sinais vão seguir ele não sou nem eu que vou perseguir cadê os sinais seguindo? eu falo pois é mas eu tenho caráter mas eu conheço a Bíblia e bom a gente precisa das duas coisas eu queria fazer um convite para você acho que a gente pode ficar aqui vir aqui para frente eu queria que você não é obrigado a vir é um convite talvez você queira ficar no seu lugar mas eu queria que a gente pudesse encerrar esse tempo orando por isso por essas coisas Paulo vai dizer sobre buscar com zelo os melhores dons ele está dizendo você precisa precisa ver uma indignação santa no nosso coração de que Deus se o Senhor está em mim se eu amo as pessoas de verdade eu vou entender que a manifestação dos dons não é para mim mas é para o outro meu amor incompleto meu sentimento incompleto minha pregação incompleta se eu andar só em conhecimento mas não andar em poder e autoridade você entende isso? eu não sei como vai acabar você já está abençoado para ir para sua casa quando você quiser que o amor de Deus a graça de Jesus da comunhão do Espírito Santo esteja sobre você quando você quiser você pode ir mas eu sei que eu estou compartilhando essa mensagem aqui da melhor forma que eu posso mas esse é um clamor do meu coração o meu clamor por mim e por você de Jesus nos leva para esse lugar nos faz ser essa igreja que é tão raro de ver que é uma igreja que conhece as escrituras que valoriza a santidade o caráter mas que anda em poder em manifestação de dons irmão quantas igrejas assim se viu na vida isso para mim fala de maturidade e humildade nos leva para esse lugar talvez você queira aproveitar esse tempo para orar falar Deus coloca essa palavra no meu coração traz a sede o desejo pela manifestação dessas duas coisas me ajuda onde a falha de caráter me ajuda onde a falta de conhecimento e me ajuda onde a falta do teu espírito aonde eu me conformo em não manifestar o teu poder me ajuda me transforma você pode você pode ficar à vontade você pode vir aqui para frente você pode ajoelhar ficar de pé como se quiser espírito santo de Deus espírito santo de Deus nós reconhecemos aqui a nossa fragilidade a nossa limitação a nossa incapacidade que o senhor nos livre de confiarmos em nós mesmo senhor mesmo de confiar nas coisas que são boas é claro que o caráter é bom é claro que conhecer a sua bíblia é um mandamento é necessário mas nós reconhecemos que não é suficiente nós precisamos entrar nesse lugar de fé de dependência de entender que o nosso caráter não é suficiente a nosso conhecimento não é suficiente nós precisamos do teu espírito em nós nós precisamos da palavra viva e ativa nós precisamos do batismo de fogo purificando nós precisamos do poder e da autoridade do enchimento do seu espírito pai nós precisamos dos dons nós precisamos da manifestação nós precisamos da autoridade profética pai da revelação da autoridade para a cura nós precisamos ser as suas mãos os seus pés e a sua voz a nossa geração nessa terra em nome de Jesus eu te peço aqueles irmãos que estão cansados secos que haja um óleo fresco nessa noite que haja um vinho novo que haja um toque de frescor do teu espírito que o senhor nos batize nessa noite com fome e sede pela manifestação do teu espírito pela manifestação dos dons espirituais nós queremos senhor nós somos intencionais nós queremos senhor os dons espirituais palavra de sabedoria palavra de conhecimento discernimento de espírito pai nós queremos os dons de curar pai nós queremos todos os dons sendo manifestados no nosso meio para revelar o senhor o senhor de forma íntegra inteira senhor nós queremos tudo Deus essa é minha oração nós queremos tudo nós queremos o seu caráter nós queremos o seu conhecimento nós queremos o seu amor mas nós queremos também o seu poder a sua autoridade o seu espírito nos renova traz uma porção fresca e nova do teu espírito sobre nós nessa noite senhor em nome de Jesus senhor desejamos o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção desejamos o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção desejamos o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção desejamos o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção a plenitude da vida de Deus a plenitude da vida com 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 Deus desejamos desejamos o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção o pão o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção o pão e o vinho palavra e espírito doutrina e devoção o pão o pão e o vinho pra e espírito doutrina e devoção a plenitude da vida com Deus 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 o caráter que completa os dons os dons que completam o caráter os dons que completam o caráter o caráter que completa os dons os dons que completam o caráter O dia da vida com Deus O pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção O pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção A virtude da vida com Deus A virtude da vida com Deus Palavra e espírito, doutrina e devoção Dá-nos o pão e o vinho, palavra e espírito, doutrina e devoção A virtude da vida com Deus 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 A virtude da vida com Deus